Nossa história Em sua promessa Tem o poder e a glória De Deus fiel A fé nele espera Ela sabe o que faz Não se desespera Confia em Deus Com a alegria do amanhecer Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Muda a história Da vitória E da vida Outra vez Agora vivo Por Ele Em seu tempo Qualquer momento Tudo novo Ele faz Se ofertou É o próprio caminho E tudo mudou Em nosso favor Seu sacrifício É o bastante Nada é difícil Para ter Com a alegria do amanhecer Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Jesus Muda a história Da vitória Da vitória E da vida Outra vez Outra vez E agora vivo Tudo por Ele Em seu tempo Qualquer momento Tudo por Ele Ele faz tudo novo Ele faz tudo novo Eu posso ouvir você dizer isso Eu posso ouvir você dizer isso Eu posso ouvir você dizer isso Mais uma vez Tudo novo 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 Ele faz tudo Novo Ele faz tudo Novo Muda a história da vitória e da vida Outra vez, agora vivo por Ele Em seu tempo, em seu tempo Qualquer momento, tudo novo Depois de sua mão, diz que Ele faz tudo novo, tudo novo Deixe-me você declarar isso, diz Aleluia! Tudo novo, tudo novo Ele faz tudo novo Diz tudo novo, tudo Receba o novo de Deus, igreja Tudo novo, tudo novo Aleluia! Tudo novo, tudo novo Tudo novo, tudo novo Ele faz tudo novo, tudo novo Receba o novo Receba o novo de Deus, igreja do Senhor Tudo novo, tudo novo Deixa eu ouvir você declarar mais uma vez, diz Tudo novo, tudo novo Eu declaro o novo de Deus Eu declaro o novo de Deus sobre a sua vida O novo de Deus O novo de Deus sobre você O novo de Deus O novo de Deus O novo de Deus